Fala pessoal, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar o dia a dia, a vida de vocês e fazer vocês viverem mais de 120 anos, beleza? E se você riu, claramente não é totalmente impossível, mas claro que está no nosso controle, depende de genética, depende de outros fatores, a maioria em nosso controle sim, mas enfim, estou aqui para ajudar vocês nesse processo, não necessariamente a viver até os 120 anos, mas a viver da melhor maneira possível até o seu último dia. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos grupos de família para ajudar esse canal a crescer, atingir cada vez mais pessoas e mudar a vida das pessoas que vocês amam. E nesse vídeo vou estar respondendo uma pergunta que me fizeram, que é o seguinte, Wesley, tem nutriente que ajuda a tirar metal tóxico do corpo, que ajuda a eliminar poluente ambiental, que ajuda a desintoxicar as nossas toxinas acumuladas? E sim, existem não só um, não só dois, mas vários. Vou estar aqui abordando os principais, mas basicamente qualquer nutriente vai agir de forma direta ou indireta nessa questão. Porque é o seguinte, se você me acompanha mais tempo, se você já assistiu alguma palestra minha, se você já faz parte do meu curso, você viu um fluxograma que de tempo em tempo eu compartilho aqui nas minhas redes sociais também, que é a fase 1 e fase 2 de detox do nosso corpo. E na fase 1 e na fase 2 depende de alguns nutrientes essenciais para esse sistema, esse metabolismo da desintoxicação acontecer perfeitamente. Na fase 1 alguns nutrientes são absolutamente fundamentais e na fase 2 alguns aminoácidos. Então, na fase 1 vai precisar de vitaminas do complexo B e alguns outros nutrientes também para evitar o estresse oxidativo gerado pela oxidação aí, pelas transformações que ocorrem nesse processo. Então, zinco, magnésio, coenzima Q10, cobre, alguns outros nutrientes são fundamentais nesse processo. E na fase 2, a própria Inacetilcisteína, a própria Glutamina, que são nutrientes fundamentais, que se você é meu aluno sabe que são obrigatórios o uso no seu dia a dia, caso você queira ter uma saúde ótima, diferenciada de um outro patamar. Então, vocês já conseguiram pegar aí no ar alguns nutrientes, zinco, magnésio, coenzima Q10, Glutamina, Inacetilcisteína. Mas Wesley, quais são os principais? Magnésio, não poderia ficar de fora, claramente. O zinco, o ferro, se você tem deficiência de ferro, porque o metal tóxico ele vai quelando esses nutrientes, então vai esgotando, drenando os níveis deles. O próprio selênio ele é essencial demais para esse processo. Tanto que pessoas com baixo selênio geralmente tem metal tóxico alto e as pessoas com maiores níveis de selênio tem metais tóxicos mais baixos. Porque o selênio ele ajuda diretamente no processo de desintoxicação também, da eliminação de metais tóxicos. A vitamina E também, se você medir sua vitamina E, ela estiver abaixo de 10, vale a pena você suplementar, porque os níveis ótimos é ali por volta de 12, 15, 16. Então, é um nutriente que diretamente também contribui na eliminação de toxinas e metais tóxicos especialmente. Então, se eu tivesse que elencar os principais nutrientes para esse processo, seria a vitamina E, zinco, selênio, magnésio, N-acetilcisteína e glutamina. Mas, como dito, a vitamina A ajuda, a coenzima Q10 ajuda, vitamina D obviamente, vitamina C também fundamental, como já dito. Enfim, alguns nutrientes são específicos para eliminar todos os metais tóxicos, só que alguns deles agem mais diretamente alguns. Então, a vitamina E tem um metal tóxico que é preferível dela eliminar, que é mais fácil, digamos assim, que ela é mais efetiva. A vitamina C tem outro, o Nac tem outro, o selênio tem outro e assim por diante. Mas, é aquilo que eu sempre ensino para vocês. Vocês não têm que pensarem nos suplementos como medicamentos, como pílulas mágicas. Ah, vou tomar esse nutriente para eliminar esse metal tóxico. Não, você vai otimizar suas deficiências nutricionais, independente de ter metal tóxico acumulado, independente de ter pressão alta, independente de ter depressão, independente de qualquer medicamento que você use, ou independente de qualquer problema que você tenha no seu dia a dia. Você vai medir seus níveis de nutrientes no seu sangue e aqueles que estiverem baixa porque você está deficiente. E aí, esses você vai suplementar, independente do seu objetivo de vida, independente da sua necessidade fisiológica, da sua necessidade por causa de alguma doença ou o que quer que seja. Você tem que otimizar suas deficiências nutricionais. E aí, é claro que, como consequência, ao longo desse processo de bônus, você vai eliminar suas toxinas, seus metais tóxicos acumulados, seus poluentes ambientais que afetam a sua saúde no longo prazo e que aumentam o risco de câncer, de depressão, de insônia e de inúmeras outras condições de saúde que vêm aumentando cada vez mais nesses últimos anos. Então, obviamente, você não consegue mudar inúmeras pessoas, mas você consegue mudar você. E aí, se é uma pessoa menos utilizando um leito do SUS, um leito de UTI, necessitando de medicamentos de alto custo e tudo mais, querendo ou não, sobra para pessoas que realmente precisam e que, infelizmente, ainda não conseguem ter acesso a esse tipo de informação. Então, por isso, a minha luta aqui para que vocês possam compartilhar para atingir cada vez mais pessoas e mudar a vida da saúde do Brasil e do mundo, de forma direta ou indireta também, contribuindo na vida de cada vez mais pessoas. Então, pessoal, o vídeo é esse. Otimizem suas deficiências nutricionais, eliminem metais tóxicos, pratiquem exercício físico, musculação, tomem banho de sol, façam sauna, porque tudo isso também ajuda de forma direta a eliminar qualquer poluente ambiental que esteja acumulado no seu corpo. O vídeo é esse. Se você não é inscrito, se inscreveu no canal, deixe seu like, compartilhe, como dito, nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama e atingir também cada vez mais pessoas e que possamos mudar a saúde do Brasil para melhor. E, se qualquer dúvida, deixe nos comentários também para que eu possa ajudar vocês. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho